Cabeça pro gol. Manuel marca o primeiro gol do jogo. Puta merda, Cid. O que a gente zicou? Isso daí não tá escrito, hein? Eita, nóis! Na bola levantada pra dentro da grande área, Manuel subiu livre de marcação, praticamente dentro da pequena área. E de cabeça, marca o primeiro gol do Fluminense. Faraldo, que falha no setor de defesa, hein? Autorizado pelo árbitro, Arias levantou pra dentro da grande área. Cano de cabeça pro gol. Gol do Fluminense. Germán Cano. O centroavante das laranjeiras amplia o marcador pra equipe do Fluminense. Fluminense 2, Corinthians 0, Faraldo. Mais uma bola aérea aí, Faraldo. É brincadeira, velho. Como o Corinthians não marca ninguém de bola aérea. É só jogar pauta uma bola, você já pode correr pro abraço, comemorar o gol do outro time. É ridículo, velho. Ridículo. Não tinha ninguém marcando cano. Pô, não é um bosta qualquer cabeceando, né? De novo, é o cano numa bola, na outra o Manuel. Seus dois jogadores, você tem que ter muita atenção. E nos dois lances, o cara sobe sozinho pra marcar. Sozinho. Sozinho. Pô, isso não tem justificativa, velho. É muita incompetência, gente, que tá no lance. Marca chegando, Faraldo. Ah, mas se aí anula, aí daqui a pouco tem outra bola parada e sai outro gol. Bambu tá lá no campo de ataque marcando. Meu Deus do céu, Caio Paulista passou por ele. Agora vem Mantuan na correria. Tenta roubar, trabalhou pelo meio. Martins abriu lá na direita. Pra Samuel Xavier, quem é que chega? Samuel Xavier mais atrás pra cano, bateu pro gol. Gol do Fluminense. Pra acabar com a nossa ilusão, Faraldo. Mais uma vez cano. Na jogada, aonde a marcação do Corinthians tava no campo de ataque. A bola esticada pra esquerda, invertida lá do outro lado. Pelo lado direito, cano invadiu a área. E colocou pro fundo do gol do arqueiro Cássio. 3 a 0 pro Fluminense. E abre pra Fábio Santos. Errou o passe. Juliano tá desligadão também no jogo, hein? Pela madrugada. Vem o Fluminense. A tentativa tá chegada agora. Chegou o Martinelli, trabalhou com o Fred e bateu pro gol. Gol do Fluminense. Nem a brincadeira dos 3 a 0 lá vai dar pra recordar mais. Vá pra merda, velho. Que time desgraçado. Eu avisei, hein? Eu avisei. O Fred sabe fazer gol. Primeiro toque. A prática não foi no primeiro, mas um dos primeiros toques do Fred na bola ele coloca na rede. E aí a galera vai ao delírio. Faralda, é com você. Não sei nem o que falar. A gente podia puxar uma reza pra terça-feira. É o que eu poderia sugerir aqui. Porque começa a ficar preocupado. Ainda que esse time que esteja em campo tá longe de ser coletivamente o que a gente imagina pra terça-feira. Mas, cara, o Corinthians completamente entregue, né? O Corinthians completamente entregue, velho. Mole na marcação, sem nenhuma projeção de que vai incomodar o Fluminense. Muito feio, velho. Muito feio. Pô, tomamos um vareio de bola hoje. 4 a 0 foi pouco. 4 a 0 foi pouco. O Fluminense era pra ter feito 5, 6, 7. Não fez porque não quis. Escalação horrorosa. Escalação nojenta. Esse time do Corinthians hoje que jogou, deu vergonha. 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 Eu sei que tem que poupar jogador. Que tem que... O time tá sofrendo com lesão. Mas, cara, Robson Bambu. Xavier. Esse Bruno Mella, esse lateral aí. Isso é uma vergonha, cara. É uma vergonha. Tomamos dois gols de bola parada no primeiro tempo, cara. O cara sobe sozinho no meio de dois zagueiros. Como que pode, mano? Não é treinado isso. O Corinthians adora tomar gol de cabeça. Os cara não treina. Hoje foi, literalmente, um jogo de adulto contra criança. Cara, mas tomar um vareio de bola desse, meu, é inadmissível. O Corinthians não pode tomar 4 gols num jogo só. Não pode. E a hora que eu... Eu ainda falei pra minha esposa. A hora que o Fred foi entrar. Eu falei, o Corinthians vai tomar gol desse cara. Porque o Corinthians adora fazer isso. Adora ser o trouxa da situação. De ficar tomando gol desses aposentados. É o penúltimo jogo da carreira do cara. A hora que ele entrou, eu falei, ele deu dois toques na bola. Um foi o gol. Vergonhoso, ué. O lance também do gol do Fred. O senhor Juliano. Arias batendo o escanteio para o Fluminense na segunda trave. Gol! 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 Ha, ha, ha! Ah, tava... Tava te esperando. É acontecer, velho. Subiu bonito. Manuel. Um pro Fluminense. Zero pro Corinthians. Dois a zero, hein? Escuta aí. Volta pro Fluminense. John Arias no cruz aberto. Se ferrar. Uh, 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 ha, ha, ha! É os 2x0, Grindo! É os 2x0, Grindo! Isso aí, Fluminense! Passa o facão! Nossa! Isso aí, Crássio! Olha isso, Crássio! Olha isso, Crássio! Gol do Crássio! Está impedindo? De novo! Que louco! Gol! O Cano de novo! É isso aí! Agora, Palmeiras, faz o seu! Faz o seu que está lindo hoje! Hoje está lindo! Vamos abrir aquela vantagem histórica! O Fred vai te pegar! 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 E é óbvio que dá pra ver! Tem cara que é bagre! Sempre vai ser! Não adianta ficar fazendo pressãozinha, ficar putinho porque a gente fala mal do Rony! Porque o Rony é uma ameba! É uma droga de jogador! E eu falo mesmo! Não estou eu com o preso! Não sou jornalista lascado, né? Que fica lambendo o bago de jogador! Vagabundo velho! 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 50 anos! Cabelo branco! Lambendo o saco pra ganhar migalha de atenção de jogador! Que coisa ridícula! Dá vontade de gorfar! Agora... Ah! Pode ser que outro jogo jogue bem! Esse jogo de hoje, em específico, um monte de bagre! Se essa é a base do jogo de hoje, se o jogo de hoje mostra o que é a base do Corinthians, nós estamos mortos! Ah! Mas o Biro! Biro! O Giovanni! O Wesley! Nossa! Não! Não! Eu não quero saber! Perder pro Fluminense lá, e eu já esperava uma derrota, perder de forma vexatória e humilhante, mesmo que seja um time C, eu não quero saber! Eu não quero saber! Ah! Mas ó! Pô! 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 Pô!